Pois é meu velho, nossa gente tá aqui ó, não é o Vale A Pena Ver de Novo E nem uma matéria antiga não, é 2019, banda PDM, parcial de miolos Com a formação original, né, formação, aquela formação que você achava que você nunca mais ia ver Se enganou, aqui ó, bateria, o Wilson, contrabaixo Alex, na guitarra, Alisson E aí minha gente? Me conte, me conte É mesmo velho? Essas férias acabaram, essas férias? Eu tava aposentado já E só das quantas pessoas estavam aposentadas Aí chamou, falei, a paz não peça Você foi o primeiro a tirar férias, se aposentar Foi Depois foi Alisson Foi eu E agora? Se você tirar férias Com o bem, eu não quis parar Vamos voltar Depois de parar todo mundo de vez Depois de quantos anos? No meu caso, sete anos E você? Três anos E a banda tem 25 anos Isso, tá contratando 25 ano que vem 25 anos Então quando vocês saíram Ficou André, baixista E bateria E o Wilson Foi Ou baixo e bateria Segura no reggae, não foi? Segura na onda Aí agora Segura no punk, né? É, segurando punk Agora foi a vez de André tirar uma fériazinha É É isso aí, que delícia, velho E como foi esse encontro? Vem pra cá, o senhor, pra cá Como é que o encontro? Na verdade, assim Alex saiu Depois eu saí O Wilson continuou com o André Só que eu e Alex, a gente não parou de tocar, né? Alex foi montar outra banda Tocou com a Jato Invisível Toca com a Jato Invisível Que é a banda dele Eu toco com a Gerna Peraí, toca com os Rades E a Pastel continuou com o Wilson e André, né? E aí Já tava combinada essa turnê, né? Que eles iam fazer com a galera da Finlândia O Blue in the Face E Osmond Que tão vindo lá da Finlândia Pra tocar aqui, né? Fazer essa turnê E aí por um motivo de trabalho André Teve que morar em outro estado Foi pro Mato Grosso? É Grande André De saudade, velho E aí André O Wilson convidou a gente Pra Pra fazer Essa turnê E a gente Aceitou Pra não deixar o amigo na mão, né? Vamos nessa Vamos lá Vamos Cheio de dedos foi o seu Pobreiro Foi cheio de dedos Na poste Chama no chão Chegou Falou Vamos Na realidade Que assim É uma antecipação Do ano que vem, né? A gente Em junho A gente fez um show Os quatro Foi um aniversário Foi um aniversário A gente fez um show Com os quatro E ano que vem A gente tava com a ideia De fazer A gente Eu também, né? De fazer uma turnê Tipo comemorativa, né? De 25 anos Com o quarteto Sacou? Então na realidade Assim, a saída de André Pro Mato Grosso Foi uma antecipação Do ano que vem Do projeto, né? Entendeu? Aí você bateu o fio pra galera Gente, bora Ó, tem a turnê startada E como é que foi a receita E aí, vamos nessa Rapaz Fiquei sabendo que se cagaram Pulei E você, como é foi que você receita? Esse é o mesmo que eu fiz Não, eu liguei Eu saio de Um baixo E depois o cara me entrega Acho que uns Cinco pedais Tem que tocar tudo misturado Ninguém tá baixo Ao mesmo tempo Aí vamos lá, velho Aí eu liguei De 60 anos Tá sentado aí Tô deitado Então tá de boa Foi, foi isso Não tem como cair, né? A gente A gente fez um A gente fez um ensaio Sim E eu tava naquela expectativa de Ah, a gente vai fazer Estes shows E depois vê o que acontece, né? Deixa que o Wilson decide Que o Wilson era o cara Era o chefe Era o cara que ainda tava na banda Ele já tinha saído fora do bar É o contratante Aí no É, é É o Resta 1 Aí quando a gente Terminou o ensaio Aqui mesmo no estúdio Do Maestro Souza De Alain, né? A gente acabou o ensaio Aí o Wilson falou assim Vem André não volta mais não Vocês querem voltar pra banda? Genteinho Genteinho dele, né? Pedócio, né? Aí quando ele saiu Ele esteve e combinou De trancarem a porta Trancar a porta aí Não teve jeito Voltou Massa, velho Massa, velho Isso aí, meu irmão E qual a sensação de voltar? A realidade de pastão Sempre foi superação É... Depois que eu saí Vem o André E a história continua, né? Segurou a onda O Alisson saiu O André também superou Baixo e guitarra No mesmo instrumento Espalhando tudo Os caras fizeram Torno de fora Segurou a onda bem Já que... E aí mais uma dificuldade Pra gente atravessar Que é no caso Sim, velho Relembrar tudo Todas as músicas Todas as épocas Algo que a gente tava esperando Pro ano que vem Só que a gente já testou A gente já fez um sonho Agora vai continuar Cada um Você e Alisson E você também Tem pessoas que seguem Nas suas redes Qual foi a expectativa Qual foi assim O recado que essas pessoas A recepção A recepção Você deve ter Eu vi lá no Facebook Muita gente Pô, que massa Mas falando Facebook da PDM E o de vocês Como é que Que isso Que as pessoas receberam Essa notícia Que o trio voltou Cara A recepção foi boa Muita gente ficou A gente ficou animada Foi um pouco legal Que bom que vocês estão voltando E tal E aí E as outras bandas E os outros projetos Falei Continua tudo, velho Não para nada O pastel tá cheio Eu tô voltando pra pastel Pra somar Para as coisas Continuarem Cada vez com mais som Com mais rock Ainda mais nesse momento Que a gente precisa de gente Metendo dentro da periga Pois é Então o rock tá aí Pra continuar forte Putucando E dizendo o que é Que tem pra dizer mesmo E é isso aí É, no meu caso Também foi muito legal Até na rede social E até na rede É, na rede social No caso a gente Tava na rua Na rua mesmo Num evento Da CCR Do clube do rock Rock de batom Que é um evento Para as meninas E aí encontrei gente lá A própria pessoa da CCR Chegou Vem me cumprimentar Pô, que bom que voltou Na formação original Onde tudo começou E aí Pô, foi bem bacana No interior Encontrei gente Que já me conhecia Na época da Pastel Gente que me conhecia Apenas pela Jato Gente que não tinha visto A Pastel comigo Quer dizer Ficou tudo misturado Entendeu Bem, bem bacana E é bom ressaltar Que É bom ressaltar Que o trampo Que foi feito Com As músicas Que foram feitas Com o Wilson E com o André A gente está tocando Pô, legal Esse mesmo material O material novo Que é um material bom Material de qualidade A gente não pode Simplesmente deixar de lado O desafio é Conseguir tocar Do jeito que eles tocavam Então Estamos aí Estamos aí dando sangue Acho que Todas as fases da Pastel Agora Vão ser Bem representadas Desde lá do início Tem músicas Nosso primeiro ensaio Que a gente toca até hoje E tem músicas Recentes agora Que foram feitas Na formação Com o Wilson E o André Que a gente também está tocando Bom, então o povo Está sedento Para ouvir vocês E nós estamos sedentos Para fazer o som Para eles Isso aí E a agenda de shows Rapaz, a agenda É provável que já tenha Já tem uma agendinha Para janeiro Acho que dia 11 Eles faltam confirmar Eu acredito que dezembro Deve acontecer alguma coisa Vocês vão viajar a prova É provável que quando você Coloque no ar isso aí A gente esteja no final Da turnê, né, cara Porque ela acaba dia 6 de outubro Sim Então acredito que A gente está indo Ou já foi É Ou está vindo, né Ou está vindo Qual local Local Nessa turnê Cara, é Salvador Feira de Santana Alagoinhas Paulo Afonso Aí tem Fortaleza Maracanau Cajazeiras Na Paraíba Depois a gente volta E faz A Chapada Capão Lençóis Aí depois faz O Itabuna E volta Faz Salvador O encerramento Da turnê Lá No Espaço Cultural Duna Neuza Com Faustão No Cabos Para baixo Que massa E eu sempre escuto Assim, vocês também Eu também Que eu toco um estilo Que não é comercial E a gente escuta Como é que está O rock na Bahia Que pergunta chata Da porra Mas tem que fazer, né Velho Como é que está O rock na Bahia Mais viva do que nunca Viva do que nunca Quem fala que morrer É porque está morto Na verdade, entendeu? Rapaz Olha Quem fala que morrer É porque está mole, cara Não sai Não olha Pois é, velho Então, fica em casa Fica em casa Perdido no tempo ainda Só acompanha o que O que a mídia diz O que a mídia diz O YouTube Não sai de casa, velho Cada final de semana Eu faço uma contabilidade Eu tenho um evento Todo sábado Tem cinco, seis eventos de rock Em toda cidade Salvador Interior A região antiproletana Cinco, seis eventos de rock Acontecendo todo final de semana Todo sábado Pelo menos Tem um bar do lado do outro Tocando, velho Com banda ao vivo Banda fazendo trabalho autoral Sacou? Um bar do lado do outro Aí o cara, porra Não tem nada O cara, velho Tem no vermelho Tem no Pelourinho Tem na Barra Tem no subúrfio Tem na periferia Tem em Tapuã Todo mundo já tem Tem lá Tem na Paulitana Laude Freitas Camarçarice, meus filhos Vivíssimo, né? Mais rico do que nunca Vitória da Conquista É isso aí Isso a gente tá falando Só do rock baiano Se você for parar Pra olhar os outros cenários Ainda tem muita coisa Rolando aí Tempo todo O tempo todo Imagina, eu tô com jazz Minha agenda de jazz por mês É vinte e vinte Vinte e vinte e dois shows A agenda é pão aqui, velho É E aí o povo diz Que o povo não gosta de instrumentar É uma coisa do rock É que você falou Vai, corre de levante Meu amigo Minha amiga, né? Sai de casa Poxa Não tô mais boas E a renovação? Rapaz, vai rolar Tá rolando Tá rolando Entendeu? E aí a gente vai fazer esses shows aí Não, eu falo a renovação Ah, você falou da cena Ah, você falou da cena Existe uma renovação Uma galera inteligente, né? Tem uma galera nova Fazendo um rock legal Na banda de Alex Eu acabei de ter a galera nova O filho de Alex tá tocando Na minha banda tem gente nova também Baterista é um jovem também Que quando a pastora começou Ele não tinha nem nascido Então tem gente nova rolando Chegando, contribuindo Banda de adolescente Banda de galera De vinte e poucos anos E tem os corões Que a gente que também Que diz, olha Continua, velho Continua, vai Insiste, velho A gente tá aqui Segurando a onda Não, não, não Pois é, velho Meu filho faz musicalização Tem três anos Aí tá do lado da musicalização Com a sala de bateria, velho E todos os alunos Desse professor de bateria São alunos jovens De dez, de doze Que todos só Rock and Roll, velho De um porra pra ir, velho E menino lendo a partitura Do rock metendo a zoa Rock errou mesmo Então o rock Depende da gente, né? Pois é, velho Não vai morrer nunca, velho Não vai morrer nunca É isso aí Pronto Nosso programa tá chegando ao fim Bote dead Infelizmente, velho Pois é Qual recado você manda pra turma aí? Mande um recado pra turma aí, vai O recado, velho Assim, a galera Que tá chegando Tem que chegar pra fazer mesmo Com vontade, sacou? Com coração Fazer de forma verdadeira Que foda-se Comércio Que as pessoas vão falar, sacou? Comércio Tem que fazer, fazer o efeito Entendeu? É um recado basicamente esse, velho A gente não vai morrer no inglês Acreditar Não faz, sacou? De fazer mesmo E mostrar o trabalho E tchau, sacou? Vai ter gente que vai curtir Vai ter gente que não vai curtir É natural É assim, a vida assim A gente não consegue, cara Se for pra fazer por modinha Não passa não Fica em casa Mas se for pra fazer coração Pode chegar Que vai ser bem vindo Como você foi bem rock and roll Você tá bem assim, coração Pois é, filho A revolução agora é o amor É isso aí Por favor, Alex Filosofo também, hein, meu filho? É o que eu tava dizendo Comece Comece Entendeu? Porque muitas vezes você fica lá sentado Pensando na rede social Você assiste todo o show da Pastel No YouTube Sabe tudo sobre a banda Às vezes não vai visitar no evento A mesma coisa com a Gêmea Com a Jato Invisível Que eu toco E tantas outras coisas que nos rodeiam Entendeu? A prova de jazz Que você pode encontrar na Lapa Em vários lugares Então comece Vá Não tira a bunda da cadeira O sofá E vai embora Vá das ruas mesmo Porque até a gente tá precisando Teve massa de manobra Pra fazer besteira Vamos falar assim Então a gente tem que fazer A nossa massa também Tentar corrigir Essa besteira que tá aí Então é por isso que Comece A ideia é essa Massa de manobra cultural, meu amigo Não é não? Então pronto Obrigado a vocês, meu velho Valeu, cara Sucesso a vocês três Muito mais sucesso, né Luz Pé na estrada Muita música Muito rock and roll Muito obrigado Valeu Vamos de música Vá tocar aí Pra galera E a galera Escute o som da rapaziada aí Vá Muita música 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 Amém. Amém.